Amigo é pra se guardar dentro do peito do lado esquerdo No coração Amigo é pra se guardar dentro do peito do lado esquerdo No coração A mão do samba vibrando no coro Acena pra vida, encontro apogeu Sacote Avenida Ou cidade independente Chegou! 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 E vai rolar dentro do peito do peito Estrela menina no céu agar Se cruza o universo da inspiração Canta forte Estrela Guia de Padre Miguel Vem viajar Vem viajar Vem viajar Vem viajar Vem viajar Vem viajar Como sou do futebol Ganhando espaço Fui à lua, fui ao sol E hoje estou aqui A pioneira da vimanha Vem viajar Vem viajar Com ousadia e poesia Da imensidão Da imensidão Vem viajar Somos poeira da grande força O milenar Louco de pedra com fé de venceira Com o Jorge no carboê E voltam amanhã como será Vem viajar O servo dos acervos digitais Hoje tem mais Das límpidas riquezas naturais Se vejam mais Da sombra é natural Eficiência A artificial inteligência A flor da nova era Se abriu Entre o futuro partiu A mão do samba vibrando no couro A cena pra vida Enquanto o apogeu Sacote a bebida E faz a bomba Departos de museu Estrela me guia No céu a criar Seduza o universo Da inspiração Padre Miguel Vem viajar Nas asas da imaginação Estrela me guia No céu a criar Seduza o universo Da inspiração Padre Miguel Vem viajar Nas asas da imaginação Estrela me guia No futuro Ah meu Deus Tô escuro Só pra te dar esse presente Vejo nos astros O passado Sintilá Sou visionária Independente A Odisseia Começou o futebol Ganhando espaço Fui à lua Fui ao sol E hoje estou aqui Ah meu Deus A pioneira da Vimã É dedicar Com ousadia e poesia Tanto as esquinas Cireais da eternidade O cosmos Cré em mim É verde e branco sim Eu sou a mocidade Quero ouvir Quero ouvir Vim viajar Vim viajar Somos poeira Da grande explosão Estelar Não há limites Nem dimensão Hoje eu já sofreu extinção O rastro do cometa Vai estar Na imensidão Eu sou a mocidade Vim viajar Somos poeira Da grande explosão Plena Lobo de pedra Com ferro descei Vum longe No carro voei De volta ao amanhã Como será Vum bom Vum bom No certo Dos acervos digitais Hoje tem voz Das líquidas Riquezas naturais E de salgóis Da sobrenatural Eficiência A artificial Inteligência A flor da nova era Se abrir Dentro do futuro Partiu Amor do samba Vibrando no coro A cena chupida Encontra o apogeu Da forte avenida E faz a bombada Vá no filho seu Estela me guia No céu abrindo Seduza o universo Da inspiração Mas Miguel Enviar Nas asas da imaginação Estela me guia No céu abriar No céu abriar Seduza o universo Da inspiração Padre Miguel Enviar Nas asas da imaginação Não existe Mas quente Há 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 Obrigado.